Leitura de hoje, O Onipresente Um pandita, ou seja, um erudito, que estava lá, começou a discutir as histórias que estão no fascistão e disse, abre aspas, Suami, haverá várias amarras para a obtenção da realização, não é? Fecha aspas. Bhagwan, que estava reclinado no sofá, sentou-se e disse, sim, é isso, elas são as amarras do passado, do futuro e do presente. Sobre as amarras do passado, há uma história nos Upanishads e também no Vasudeva Mananam. Um brahmin, com uma grande família, adquiriu uma búfala e com a venda de leite, coalhada, gui, etc., ele manteve sua família. Ele passou o dia todo ocupado em obter forragem, grama verde, grãos de algodão, etc., para o búfalo e assim alimentá-lo. Sua esposa e filhos faleceram, um após o outro. Ele então concentrou todo o seu amor e afeição na búfala, mas depois de um tempo, ela também faleceu. Sendo assim deixado sozinho e desgostoso com a vida familiar, ele aceitou Sanyasa, renunciando ao mundo, e começou a praticar oração e meditação aos pés de um sadguru, de um mestre sagrado. Depois de alguns dias, o guru o chamou e disse, Você tem feito práticas espirituais, sadhana, há vários dias. Você encontrou algum benefício com eles? O Brahman então contou a história de sua vida, como relatado acima, e disse, Swami, naquela época, eu costumava amar o búfalo principalmente porque era o esteio de minha família. O guru, percebendo que era uma escravidão do passado, disse, Meu querido amigo, o Brahman, o Ser Supremo, é considerado asti, bhati e priyam. Asti significa onipresente. Bhati significa brilhante. Priyam significa amor. Esse búfalo, sendo um objeto de seu amor, também é Brahman. Tem um nome e uma forma. Portanto, o que você deve fazer é renunciar ao seu próprio nome e forma, bem como ao nome e à forma do búfalo. Se isso for feito, o que resta é o próprio Brahman. Portanto, renuncie a nomes e formas e medite. O Brahmin então meditou, desistindo de ambos, e alcançou a realização, o gnana. Nome e forma são escravos do passado. O fato é que aquilo que é, é apenas um. É onipresente e universal. Dizemos, aqui está uma mesa, há um pássaro ou há um homem. Portanto, há uma diferença apenas no nome e na forma. Mas aquilo que é, está presente em todos os lugares e em todos os momentos. Isso é conhecido como asti, onipresente. Para dizer que uma coisa existe, deve haver alguém para ver, um vidente. Essa inteligência de ver é conhecida como bati. Deve haver alguém para dizer, eu vejo, eu ouço, eu quero. Isso é Priyam. Todos esses três são atributos da natureza, o eu natural. Eles também são chamados de existência, consciência e bem-aventurança. Outro devoto perguntou. Se Priyam, o amor, é um atributo natural, ele deve existir independentemente do objeto. Por que então não existe quando vemos um tigre ou uma cobra? Ibáguan respondeu. Nós mesmos podemos não ter amor por eles. Mas cada espécie tem amor por sua própria espécie. Não tem? Um tigre ama um tigre. E uma cobra ama uma cobra. Assim também, um ladrão ama um ladrão. E um libertino, outro libertino. Assim, o amor sempre existe. Há uma imagem apresentada a você em uma tela. Essa tela é asti, onipresente. E a luz que mostra as imagens é bhati, ipriam, brilho e amor. As imagens com nomes e formas vêm e vão. Se a pessoa não se ilude e as descarta, a tela que sempre esteve lá permanece como é. Vemos imagens na tela de cinema com a ajuda de uma pequena luz em uma atmosfera de escuridão. Se essa escuridão for dissipada por uma grande luz, as imagens podem ser visíveis? Todo lugar se torna luminoso e lustroso. Se da mesma forma, você vê o mundo com a pequena luz chamada mente, você o encontra cheio de cores diferentes. Mas, se você o enxergar com a grande luz conhecida como autorealização, Atmagnana, você descobrirá que é uma luz universal contínua e nada mais. Assim, iluminou o entendimento dos devotos Bhagwan Shriramana, o sábio da colina de Arunachala, de Cartas do Shriramana Shiraman. Om namo bhagavate shiriramanaya. O sábio da colina de Arunachala,